O tema desse vídeo é o empreendedorismo social, um campo que vem crescendo muito nos últimos anos, tanto no Brasil como no mundo. Dentro do empreendedorismo social nós temos os negócios de impacto, que buscam promover o impacto social positivo por meio de mecanismos de mercado. Temos diversos desafios quando a gente fala sobre negócios de impacto. Um deles é a própria questão do equilíbrio entre sustentabilidade financeira e impacto social. Um segundo desafio é a questão de ter uma visão holística, entendendo claramente quais são os caminhos necessários para se chegar ao impacto social almejado. Para isso, construir uma boa teoria de mudança é essencial. Temos também um outro desafio, que é a questão entre o trade-off, que muitas vezes existe entre escalar, ou seja, impactar milhares ou milhões de pessoas, ou ter profundidade no seu impacto. Tudo o que almejamos é ter muita escala e muita profundidade no impacto, mas muitas vezes há um trade-off neste campo. Salve pessoal, firmeza total, aqui DJ Bola da Banca. Satisfação enorme estar aqui para trocar essa ideia rapidão com vocês. A banca é um negócio de impacto da periferia, que utiliza a música, a cultura hip-hop e a educação popular a fim de conectar pessoas de diferentes realidades para romper com as barreiras culturais, sociais e econômicas. Nós acreditamos muito nisso e isso tem a ver com a nossa história de vida. Atuamos em três grandes áreas, mas hoje eu vou falar de uma específica que eu valorizo muito e vejo muita importância, que é o Programa Anip, a Articuladora de Negócios de Impacto na Periferia, que é uma co-realização entre a A Banca, a Artemisia e o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas. Essa iniciativa acontece desde 2018 e tem o objetivo de impulsionar, evidenciar e fazer investimento em empreendedores sociais que estão nas periferias do Brasil, desbravando a sua trajetória, querendo sobreviver e querendo impactar o seu território, querendo impactar o seu segmento. Nós acreditamos que na periferia tem muita potência, tem muita inovação social e a gente, nessa união conectada pelo propósito, fizemos diferente, para colaborar com o que tem de mais potente na quebrada, para a gente deixar de ser um cliente beneficiário ou um usuário e sim ser protagonista de inovações que podem não só solucionar problemas complexos da quebrada, mas sim contribuir para uma sociedade muito melhor. Satisfação total, a Artemisia, Satisfação total, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios. Estamos juntos? Se cuidem, faz aí aqui. Olá, meu nome é Maury Peçanha e eu sou diretora executiva da Artemisia, uma organização pioneira no desenvolvimento de negócios de impacto social no Brasil. A Artemisia, junto com a Banca e o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da AGV, nós idealizamos e criamos a Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia, uma iniciativa muito inovadora e pioneira que visa apoiar e desenvolver empreendedores que tenham soluções de impacto socioambiental nas suas comunidades. Esse é um trabalho muito pioneiro no Brasil e é uma alegria e uma honra ter uma instituição de ensino, a academia, junto com a gente, inovando, pensando em soluções práticas para os empreendedores e ainda desenvolvendo conhecimento específico sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, sobre como apoiar o empreendedor que empreende e inova com impacto socioambiental em territórios vulneráveis. É uma alegria ter a AGV compartilhando todo o seu know-how de instituição de ensino e não só produzindo conhecimento, gerando conhecimento, mas ajudando mesmo a apoiar lá na prática empreendedores que causam impacto social ambiental positivo. Muito obrigada, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da AGV, por fazer parte da ANIP, por acreditar nessa ideia e empreender a ANIP junto com a Artemisia e com a Banca. Um outro desafio é a questão da avaliação de impacto social. Como medir e monitorar seu impacto social? É um grande desafio para diversos empreendedores sociais e por isso que criamos o GIS, Gestão de Impacto Social, para criar uma ferramenta simples e ágil para que empreendedores sociais, organizações do terceiro setor, governo, possam monitorar o seu impacto social, com o objetivo central de melhorar essa gestão do impacto social. Para o futuro do empreendedorismo social, acreditamos que este campo possa fortalecer a visão de propósito e de impacto para os negócios como um todo, mas de uma forma genuína, com propósito, com impacto e com transparência. Para isso, é importante ter consistência, coragem, coerência e uma visão holística em relação ao seu impacto social. Assim, os negócios de impacto podem ser mais uma força para termos um capitalismo mais inclusivo. Legenda Adriana Zanotto